Pode dar um pouquinho de medo no início, caso você nunca tenha instalado, mas você deve ter visto nesse vídeo que não é nada difícil. É só puxar os arquivos pra dentro do cartão SD na pasta EasyRPG. E os jogos você pode encontrar dentro do site rpgmaker.net ou alguns jogos na Steam, como esse, o Grim Hollow. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Emini, como vocês podem ver eu amo consoles retrô. O vídeo de hoje eu tô bem feliz de fazer ele porque RPG Maker, caso você clicou nesse vídeo ou ainda não saiba o que é, é um programa de criar jogos de RPG. E não é nada novo, é uma coisa que existe desde que eu sou criança. E eu amava RPG Maker, eu lembro que eu convidava amigos pra ir lá em casa falando que putz, eu tenho um programa pra gente criar jogo. E quando eles chegavam não era tão interessante quanto eles achavam que era, porque na verdade é fascinante. É um programa que você pode pôr ali as imagens e criar um RPG no estilo Final Fantasy. Até um pouco parecido com Zelda também, você pode caminhar pra um lado e pro outro. As batalhas são num formato turn-based, de turnos, que você às vezes ataca, às vezes defende, às vezes foge, usa magia. É um programa, RPG Maker é um programa de criar jogos nesse estilo. Eu lembro que eu passei um ou dois anos fascinado por esse programa e nunca cheguei a criar algum jogo por completo. Porque pra criar um jogo você precisa ter, não é só fazer o design, é ter o roteiro da história, é uma progressão. Eu gostava mais é de testar jogos dos outros na época. E eu já gostava muito de jogar esses jogos retrô, mesmo quando eles já não eram mais atuais. Agora, imagina você, minha felicidade, em descobrir que esses consoles portáteis que você consegue encontrar aí, né, em vários sites, como AliExpress, por exemplo, eles rodam jogos de RPG Maker 2000 e 2003. Então, se você quer jogar jogo de RPG Maker XP, como por exemplo To The Moon, não vai rolar aqui. Mas RPG Maker 2000 e 2003 tem ótimos títulos. E o mais legal disso é que esses títulos são quase todos gratuitos e você pode legalmente baixar eles e jogar eles, não tem nada de errado. Quero mostrar pra vocês aqui alguns desses títulos que eu recomendo, como você pode encontrar eles, como colocar eles dentro desses aparelhos. Pode ser tanto o RG351V, o M, o P, o RGB10 Max, todos esses aparelhos têm o mesmo tipo de chip. E provavelmente, se você tá vendo esse vídeo daqui a seis meses, um ano, os consoles do futuro também vão rodar e vai ser muito semelhante o processo. Então, se liga nesse vídeo. O que você tá vendo aqui agora não é imagem de RPG Maker, são vídeos aleatórios dos jogos que eu tenho aqui dentro. Se eu apertar Start, aquele jogo começa. Eu tô aqui na capa do Easy RPG, que é o que roda os jogos. Eu tenho dois jogos aqui dentro. O Grim Hollow e esse Final Fantasy VII, que é tipo uma continuação do Final Fantasy VII, na real. Eu vou clicar aqui nesse Grim Hollow, vai ter um arquivo aqui dentro chamado RPGRT. E ele vai começar o jogo do RPG Maker. Esse jogo específico, eu não baixei ele do site RPG Maker, ele tava disponível na Steam. Nesse vídeo eu vou mostrar duas maneiras pra vocês. Como baixar jogos da Steam e colocar aqui dentro. Só esses jogos de RPG Maker são jogos bem específicos. E como baixar os jogos do site do RPG Maker, que é RPGMaker.net. E colocar aqui dentro. É o mesmo processo, na real. Ele já abriu aqui, eu tenho pra carregar, pra começar, pra sair. Escolher carregar agora. Eu já comecei o jogo mais cedo, só pra testar. Parei logo na primeira porta, assim. Olha só que bonitinho. Funciona um analógico pra não dar pra lá e pra cá. Também deu um jogo estilo RPG. Mas o interessante deles é que eles costumam ter roteiros e falas e diálogos muito, muito bons. Vamos fechar aqui o jogo. Se eu não me engano, a maneira de fechar é... Function. Abre o RetroArch. Vamos aqui em Fechar o RetroArch. Quit RetroArch. Quero mostrar pra vocês como instalar e como colocar ele aqui dentro. Primeira coisa que você tem que fazer, se você tiver um aparelho desse, é colocar o 351LEC ou algum Custom Firmware que tiver. A maioria desses aparelhos já tem algum Custom Firmware. Atualmente o RGB10 Max não tem nenhum Custom específico pra ele. Tem alguns aí em versão beta. Mas a maioria deles vai ser muito semelhante. Você aperta Start e entra na internet. Primeira coisa, Network Settings e conecta na sua rede Wi-Fi. Segunda coisa é você vir até Downloads. Cadê Downloads? E aqui tem Packages. E um desses Packages aqui dentro, um deles deve ser RPG Maker. Então tem aqui, eu já baixei ele, já instalei. Se você não tem ele baixado, eu recomendo que instale. Assim que você instalar ele, você já tem seu console pronto pra jogar os jogos aqui dentro. Eu vou desligar. Shutdown. Yes. Vou tirar o cartãozinho de baixo. Primeiro eu vou esperar ele desligar completamente. E agora eu vou tirar o cartãozinho aqui de baixo. E vou colocar esse cartão aqui no computador. Eu tenho aqui uma listinha de jogos. Esse daqui é o site do Retro Game Corps. Se você ainda não segue ele aqui no YouTube, eu não conheço o site dele. Escreve aí no Google, Retro Game Corps RPG Maker. Você vai encontrar esse site. Mas ele colocou aqui pra gente uma lista de jogos que ele já testou. Ele também disse que a maioria dos jogos que ele testou do RPG Maker 2003, 2000, estão todos funcionando. Eu baixei todos esses jogos aqui que ele recomendou. Eu já tinha o Green Hollow, como eu mostrei pra vocês. E acabei baixando aqui todos os outros. Menos esse Yuminick que eu quero aproveitar e baixar agora com vocês também. Por quê? Porque o Green Hollow e esse Yuminick, eles são pra baixar na Steam. Steam é um site, tipo uma Netflix de jogos, que você pode comprar vários títulos ali dentro. Eles têm esses dois jogos ali dentro. Eles são gratuitos. É só entrar e baixar, fazer o seu cadastro, a sua conta, entrar e baixar. Tem que instalar também num computador Windows. Por isso, nesse tutorial, eu vou abrir aqui uma máquina virtual e fazer algumas coisas dentro do Windows. Todos esses outros jogos, eu já só cliquei aqui no título dele. Ele vai abrir um site do RPG Maker.net. Você pode só pesquisar também por esse jogo. Aqui no site RPG Maker.net, eu cliquei em Download, na página do jogo. E essa opção cinza aqui, olha, é onde você clica ali e baixa o arquivo. Não é nada muito grande. Ele vai vir zipado em .zip ou em .rar. Então, se você estiver no Mac, você tem que abrir ele. Eu gosto de usar o descompressor Keka, K-E-K-A. Mas você também pode usar o 7-zip, se você usar o Windows. Já estão todos aqui fora do zip. Uma coisa que você tem que checar em todos os arquivos que você baixou é o seguinte. Dentro deles, tem vários arquivos. Vai ficar tudo invisível lá dentro, tá bom? Mas tem que ter esse arquivo .in. Ele que vai começar o jogo. É muito importante que ele esteja lá. Todos os outros arquivos vão ficar invisíveis, exceto aquele. Então, eu já baixei aqui todos esses jogos para colocar aqui dentro da minha pastinha. Olha, eu coloquei o cartão micro SD. Ele já abriu aqui essa partição chamada Games. Eu vou clicar Command e clicar em cima dela para abrir em uma outra aba. Vou procurar agora Easy RPG. Vou clicar duas vezes em cima. E aqui eu já tenho esses dois jogos. Final Fantasy VII e Grimm's Hollow. E vou puxar aqui só um jogo. Vai, esse Dungeoner. E vou deixar ele passando aí para a gente ver quanto tempo demora. São só 25 MB. Olha só, ele para no 14 MB. Ele fica super lento por algum motivo. Mas ele está transferindo vários arquivos. É porque deve ter vários arquivinhos muito pequenos ali que ele tem que passar. Que por algum motivo demora para esses arquivos serem passados. Então, esses jogos que são só entrar no site do rpgmaker.net, baixar, descomprimir eles e puxar para a pasta Easy RPG. É só fazer isso. Apesar deles serem bem pequenos, demora um pouquinho para passar. Talvez seja meu leitor de cartão. Eu vou fazer um vídeo sobre cartões e leitores de cartão. Mas antes, vamos continuar. Quero mostrar. Esses jogos são fáceis de instalar. Tem uns outros, que são os melhores, inclusive. Que tem um outro método de instalação que eu quero mostrar para vocês. É muito semelhante, mas um pouco diferente. Eu estou aqui em uma máquina virtual, no Windows. Se você já tem o Windows, só roda tudo no PC, você não precisa. Você já deve conhecer a Steam. Se não conhece, é super legal. Entra no site deles, faz o download, instala, faz uma conta da Steam. Eu tenho aqui vários jogos. Alguns deles eu comprei por preço muito barato. O Counter-Strike, o Half-Life. E eu tenho aqui o Grim Hollow, que eu já instalei. Uma outra máquina virtual que eu tinha. Agora ele não está instalado. Mas eu quero instalar com vocês. Yume. Niki. É esse primeiro aqui, grátis. Ele abriu aqui o jogo. Tem aqui algumas screenshots. Aqui embaixo tem a opção Instalar jogo. Com sucesso, ele foi cadastrado na minha conta. Clique. To install now. Clique aqui para instalar agora. Está perguntando se eu quero instalar. Vai falar o espaço que ele vai ocupar. Que são só 94 MB. E vai estar perguntando se eu quero colocar um ícone no meu desktop. Eu vou colocar aqui não. Next. Está instalando os arquivos. Você deixa ele instalar. Enquanto ele está baixando e fazendo tudo aqui. Vamos voltar ali para o arquivo que eu estava passando antes. Olha, já passou. Eu estava aqui passando ele, lembra? Vamos puxar ali um segundo jogo. Quem sabe esse Lacreal Legends. Parece interessante. Vou puxar ele para cá. Esse jogo aqui diz que vai demorar mais ou menos uns 50 minutos. 30 talvez. Agora diminuiu. Vamos ver. Se ele demorar muito eu vou cancelar. Pronto. Ele já acabou de baixar. Já está aqui na minha lista. Aqui no cantinho esquerdo que tem todos os jogos. Está aqui. E o Minik. Eu vou clicar nele. Aqui tem uma engrenagem. Está vendo? Clica nessa engrenagem. E clica em... Acho que é Manage. E depois Browse Local Files. Ou deve ser Gerenciar e Buscar por Arquivos Locais. Algo assim se estiver em português. Ele deve abrir agora os arquivos aqui dentro. Vou clicar aqui duas vezes. Só para checar uma coisinha. Que é lá embaixo tem que ter aquele arquivo .ini. Cadê? Eu acho que é um desses dois aqui. RPG, Underline, RT. Vou voltar. Vou selecionar essa pastinha. E vou puxar ela para dentro do meu cartão micro SD. Como eu estou aqui na máquina virtual. É bem fácil na real. Eu só preciso puxar aqui para o lado. E arrastar esse arquivinho para cá. Vou mostrar para vocês. E já começou a transferir aqui para o meu Mac. Esse arquivo. Depois eu puxo ele ali para o cartão. Poderia enviar direto para o cartão também. Mas aí já estou enviando um outro jogo aqui. Vou esperar. Vou deixar aí dessa forma. Mas é bem fácil, né? Se você quiser baixar o jogo do site rpgmaker.net. É só tirar ele do zip e puxar ele para dentro. Ou se o jogo só estiver por dentro da Steam. Você tem que instalar ele. E depois puxar esses arquivos ali para dentro. Lembra que antes disso. Você tem que instalar naqueles pacotes que eu te mostrei. Só cadastrar a internet aqui no aparelho. Em Downloads, Pacotes. E baixar o pacote do RPG Maker. Está acabando de passar aqui todos os arquivos. Pronto. Já foi. Agora eu só preciso esperar acabar de passar esses arquivos aqui. Na verdade os jogos não são muito grandes. Todos eles aqui tinham entre 100 MB e 250 MB. Eles tinham assim coisa de 15 mil arquivos dentro daquela pastinha. E eu acho que é isso que faz ele demorar. Porque o tamanho dele não é. Eu vou agitar o cartão. E vou colocar o cartão aqui no meu console. Vamos lá. Eu vou navegar até o Easy RPG. Aqui está. Eu tenho aqui alguns jogos. Vamos testar esse Yumenic RPG Underline RT. A gente clica nele. Vamos ver se ele vai iniciar. Bom. Como esse é um jogo liberado que a gente pode usar. Vamos ligar o som. Quarto. Vai para a cama. Sonhe. Vai para a cama. Parece que é assim que é o jogo. Olha só que bonitinho. É um jogo no estilo de RPG do Final Fantasy ou do Zelda. Porém totalmente feito por um fã. Todos os gráficos provavelmente são feitos por essa pessoa. Por isso que esse jogo é liberado. Os sons estão liberados. Eles não costumam nem roubar os sons. Eles não costumam nem pegar os sons de outros jogos. Eles criam tudo. Assim o jogo é 100% daquela pessoa. E não é difícil. Se você quiser fazer um jogo de RPG Maker. Não é nada difícil. Olha só que bonito que ficou a lua lá no fundo. Não é nada difícil de fazer. É um programa bem intuitivo. Fácil de usar. Tem vários vídeos ensinando. E você pode depois passar ele para um console desse. Jogar. Compartilhar com seus amigos. Criar uma história. Contar uma história. Eu acho que é inspirador. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Porque eu particularmente. Eu gostava. Como dá para ver aqui pelo meu boné. Do Jackass. Ou do Hermes e Renato. Eram vídeos que eu assistia. E tinha a sensação que eu também era capaz de fazer aquilo. E o RPG Maker de certa forma tem isso também. Eu vejo os jogos. Ou jogo esses jogos. E falo. Puts eu também consigo fazer algo semelhante. Eu gosto dessa sensação um pouco. Então são jogos um pouco trash. Um pouco indie. Mas muito bons. Tem alguns que são imperdíveis. Por exemplo esse Human Kick. Falam muito bem. Eu nunca joguei. Mas o Grim's Hollow. Puts. Eu ainda não joguei. Só joguei o início. Mas só pelo gráfico ele já vale a pena. Acho que ele é grátis. Não é grátis. Custa sei lá. Cinco reais. Mas eu acho que ele é grátis. E todos esses outros aqui que eu coloquei. Tem lá no site. RPGMaker.net Parecem ser muito legais também. Vamos abrir esse Lácria. Também nesse arquivinho. No .underline é que eu uso o Mac. Se eu quiser sumir com esse arquivo. Eu só tenho que ir até Tools. Ou Ferramentas. Deve ser aqui uma das primeiras coisas. E apagar. Remove .underline files. Vamos abrir esse Lácria. Para ver como que está. Se ele está funcionando. Muito bonito o gráfico inclusive. Nova história. Como eu disse. Muitas vezes esses jogos. Eles acabaram. Se destacando. Entre todos os outros milhares. De jogos de RPGMaker. Qualquer um pode fazer. Normalmente por causa do design. E por causa do roteiro. E da programação também. A jogabilidade. Claro. São jogos. Esses que eu estou mostrando aqui. Como esses. Seriam dignos de ser. Jogos originais. Da Nintendo. Ou de outras marcas. Mas. Por mais inspirador que seja. Foram feitos. Por pessoas comuns. Como eu e você. Usando o programa RPGMaker. E é muito legal. Essa criação. Esse universo. Que é pessoas que a gente é capaz de criar. Em qualquer computador. Mesmo em computadores antigos. Muito bonito né. Adorei essa introdução. Para desligar. Eu costumo apertar. Esse comando. Que é para abrir. O RetroArch. Eu vou voltar uma vez. Apertar B. Apertar para cima. E apertar A. Em Twitch RetroArch. Assim ele vai fechar o jogo. Posso voltar. E escolher algum outro título. Vamos então finalizar o vídeo. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho. Desse. Green Hollow. Que eu já mostrei ali no início. Mas vamos mostrar de novo. Porque eu acho ele muito. Muito lindo esse jogo. É a minha maior recomendação. Se você acompanhou esse tutorial. Tem qualquer um desses consoles. Que usa esses chips. E quer jogar algum jogo. Começa por ele. Que é muito bonito. Tudo que eles fizeram aqui até agora. Vou continuar o jogo. Que eu já estava jogando. Quer dizer. Vamos começar aqui um novo. Só para mostrar para vocês. O design inicial. Que eu fiquei apaixonado. Foi até o que me inspirou. A fazer esse vídeo. Quando eu via o início. Eu falei. Vixe. Tenho que fazer um vídeo. Ensinando a galera a fazer isso. Normal ou casual. Olha. Para ser bem sincero. Eu normalmente. Eu jogo no nível normal. Eu não jogo no hard. Mas também não jogo no easy. Eu jogo no medium. Porque eu acho que. É legal ter um pouco de desafio. Mas recentemente. Eu assisti um vídeo do easy nobre. Ele argumentando. Por que ele acha que o easy. É mais interessante. E eu acabei concordando ele com ele. Porque no easy. Você acaba ficando mais dentro da história. E você consegue fechar o jogo mais rápido. Ou fluir pelo jogo melhor. Eu odeio começar um jogo. E não ir até o final dele. Porque eu gosto de saber a história. Então quando eu travo em algum nível. E eu não consigo passar dele. Eu fico meio angustiado. Porque eu quero saber o final da história. Talvez easy seja realmente interessante. Aqui só vou começar. Eu não vou nem salvar. Só vou começar para mostrar para vocês. Mas eu vou colocar em casual mesmo assim. Acordar. Bem-vindo. É bem-vindo novo ceifador. Mais ou menos. Ele te chamou. E aí você está dormindo. E aí um ceifadorzinho aqui está falando. Ah que bom que você se juntou a nós. Um outro está aqui falando. Ou sou eu. Eu acho esse daqui. E aí de repente chega um ceifador mais velho parece. Vai todo mundo embora. E você fica ali na cama. Sozinho ali no meio. E aí ele vem. Conversa com a gente. E fala. Desculpa se eu te assustei. E eu não sei o que está acontecendo. Ele falou. O que está acontecendo. Ele explica. Que provavelmente aconteceu o pior. E olha só. Ele apresenta aqui o lugar. Muito bonito. Todo gráfico é bonito. As cores. Não parecem as cores desse cenário aqui um pouco. É isso. Não vou me prolongar aqui muito mostrando para vocês. Só queria que vocês vissem um pouco da possibilidade que tem dentro dos jogos do RPG Maker. Como que faz para instalar eles. Pode dar um pouquinho de medo no início. Caso você nunca tenha instalado. Mas você deve ter visto nesse vídeo. Que não é nada difícil. Só puxar os arquivos para dentro do cartão SD. Na pasta Easy RPG. E os jogos você pode encontrar dentro do site RPG Maker. Ou alguns jogos na Steam. Como esse. O Grim Hollow. Tem lá dentro da Steam. Acho que ele é grátis. Tem um outro jogo ali que eu coloquei também. Que se chama Yumi Iki. Ou Yumi Kiki. Esqueci. Mas também é grátis. Vocês viram instalando aqui na frente de vocês. O jogo agora continua. Como vocês podem ver. É aquele que nem a gente se movimentava no Zelda. No Final Fantasy. E o roteiro é muito bom. Fala aqui para eu pegar os itens. Peguei aqui uns itens. Troquei de roupa. Posso sair para o resto da casa agora. Ah. Uma fantasminha veio falar comigo. É isso. Eu vou fechar aqui o jogo. Apertar B. Para cima uma vez. E X. E fica assim. Fica cada um dentro de uma pastinha. Eu acho que não dá para colocar thumbnail. Ou videozinho. Que nem vocês sabem que eu gosto de colocar em outros jogos. E assim que eu jogo. Você também pode jogar. Jogo de RPG Maker. 2000 ou 3000. Nessas duas versões de RPG Maker. Aqui dentro desses consoles portáteis. Se você ficou com qualquer dúvida. Qualquer coisa mesmo. Você pode comentar ou aqui embaixo. Ou já aproveita e entra no meu Discord. Para entrar no Discord é muito fácil. É só você entrar aqui no meu canal. Ali no banner vai ter um link para o Discord. Ou na aba sobre. Ali dentro também vai ter um link. Lá dentro do Discord. Não tem só eu. Tem uma galera que manja desse console. De outros consoles. Qualquer coisa que você perguntar lá. Alguém vai te responder. Uma galera que sabe até muito mais do que eu. Então. Você não vai se arrepender. Se você não está lá ainda. E está assistindo esse vídeo. É um lugar que você vai curtir com certeza. Quero aproveitar esse finalzinho de vídeo. Para agradecer vocês. Porque recentemente a gente atingiu aquelas 4 mil horas. Agora a gente já passou das 6 mil horas. Eu acho. A gente está crescendo bem rápido. E o canal finalmente está monetizado. Então. Eu estou planejando umas lives. Bem insanas. Para a gente fazer agora. Semana. Semana que vem. Semana que vem. Ou daqui a duas semanas. Vai ter cobertura do E3. Aquele evento de games. Que vai ser completamente online. Quero fazer algumas lives aqui. Mostrando eles. E outras lives aqui. Fechando também. Estou na última fase. Do Zelda Oracles of Seasons. Falta o último castelo. Quero fechar em live com vocês. Tem outras ideias aí. Vai mandando ideias para mim. Vamos trocando ideia. É um canal underground. Que a gente está criando junto. Quero agradecer a todos vocês. Por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor. E é mini. Como sempre. Eu volto. No instante. No instante. Tchau.